Pessoal, esse é o segundo vídeo em relação à suplementação e à deficiência de vitamina B12. No primeiro vídeo, nós falamos o que é a vitamina, quais são os exames feitos para diagnosticar essa deficiência e, principalmente, quais são as manifestações, quanto tempo demora para que ocorra as manifestações. Nesse segundo vídeo, nós vamos falar tanto em relação a quais valores são relacionados à deficiência, como que nós avaliamos a deficiência dessa vitamina e algumas coisas relacionadas ao tratamento. O tratamento em si, nós vamos entrar com mais profundidade em um segundo momento. Nós vamos focar mais aqui em valores. No primeiro vídeo, a gente solicitou uma média de curtidas de 170 para lançar o próximo vídeo. A gente passou de 180 curtidas rapidamente. Para esse vídeo, vamos deixar 200 curtidas. A partir do número de 200 curtidas, nós lançamos o terceiro vídeo, que é o vídeo falando sobre tratamento oral, tratamento injetável, dosagem, esse tipo de coisa que é o que as pessoas têm mais dúvida de fato. Então, a partir de 300 curtidas, a gente coloca... 300 curtidas. A partir de 200 curtidas, a gente coloca o terceiro vídeo. Se for feito hoje essas 200 curtidas, a gente coloca amanhã mesmo. Bom, vamos começar. Algumas pessoas têm dúvidas se dosar a B12 no sangue é útil para o diagnóstico. Por quê? Porque tem pessoas que acham que a B12 não reflete o nível que está dentro da célula. Então, assim, seria mais interessante algum método de dosar ela de modo intracelular, para ver de fato o nível que ela está. Bom, aqui uma questão. Isso não é verdade. A dosagem de B12 no sangue, quando a gente pensa em exame de sangue, ela é, sim, muito útil para o diagnóstico. E refletem o nível dentro da célula. O que acontece é que é o seguinte. A deficiência de vitamina B12, ela vai ser dividida basicamente em quatro estágios. Nos dois primeiros estágios, os compostos que ficam alterados, eles só podem ser dosados por métodos ultra específicos de laboratórios mais especializados, que refletem justamente o nível intracelular. Por isso que geralmente não se faz esse diagnóstico quando só tem alteração intracelular. Nesses dois primeiros estágios, a B12 já está baixa dentro da célula. Bom, o que acontece quando um terceiro estágio? No terceiro estágio, outros dois compostos que nós vamos falar aqui, que são a homocisteína e o ácido metilmalônico, nós vamos explicar, eles também vão estar alterados. Então vai ter um aumento que reflete também a baixa de vitamina B12, ácido metilmalônico e homocisteína. O quarto estágio, que é o estágio mais avançado, aqui a pessoa já vai ter alguma sintomatologia. Como nós falamos no primeiro vídeo, a sintomatologia inicial é mais presente em sistema nervoso central, a mais precoce. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho em relação a valores. Ou seja, qual o valor no exame de sangue que a B12 está de modo adequado? Qual o valor que seria usual para você manter a B12? Bom, a B12, alguns estudos mostram que o valor que nós devemos manter ela é mais ou menos 490. Tem alguns estudos que mostram 350, porém, abaixo de 350, a pessoa já tem manifestação sintomatológica de modo geral. Então se considera mais ou menos 490 os estudos. Lembrando que os laboratórios no Brasil consideram ali de 200 até 900, o valor normal. Mas 490 ela já é potencialmente deficiente. E abaixo de 350 os estudos mostram de fato que você tem muitas pessoas apresentando sintomatologia. Muitas vezes branda, uma ansiedade, uma depressão, questões não muito claras. Principalmente relacionadas ao sistema nervoso, como nós falamos. Então o que os estudos mantêm mais ou menos como parâmetro, né? Então assim, quando você tem acima de 490, em geral, dificilmente você vai ter deficiência de vitamina B12. Abaixo de 490, o que você vai avaliar? Você vai avaliar a homocisteína. O ideal é que esteja abaixo de 8. Então se você tiver uma vitamina B12 abaixo de 490 e uma homocisteína acima de 8, então a probabilidade de você ter deficiência já é muito mais alta e deve ser avaliado por um médico mais especializado que saiba avaliar o seu caso. Principalmente se você tiver sintoma. Então ficou claro? Então, um limiar ali de 490. Acima de 490, praticamente é muito difícil o paciente ter deficiência. Abaixo de 490, dosamos a homocisteína. Homocisteína acima de 8, a gente já acende o alerta, né? Ou seja, se esse paciente tem uma maior probabilidade de ter deficiência de vitamina B12 e deve ser avaliado por um especialista. Lógico que vai ter outros parâmetros para você levar em consideração, se o paciente está anêmico, se o paciente tem sintomatologia. Isso eu estou falando em relação ao exame de sangue, tá? Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Outra questão que eu queria falar para vocês, me perguntaram no outro vídeo em relação ao custo, né? A vitamina B12 é uma vitamina de custo super baixa, super acessível. O custo nunca foi o problema. No próximo vídeo eu vou falar detalhadamente em relação a tratamento. Dose, qual dose que é utilizada via oral, qual dose que é utilizada via injetável, né? Nesse vídeo eu queria pontuar justamente isso. Então ficou claro? 490, acima de 490, muito dificilmente você vai ter deficiência. Abaixo de 490 tem que dosar outros parâmetros. Homocisteína necessariamente ali abaixo de 8. Acima de 8, principalmente quando outras alterações ali já devem ficar atentos. Então pegue seu exame de sangue, veja o seu valor de vitamina B12, veja o seu valor de homocisteína, pense nos sintomas que você tem, converse com o seu médico. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Vamos deixar 200 curtidas. Nós colocamos o próximo vídeo amanhã. Outra questão que eu queria que vocês deixassem nos comentários, eu quero fazer séries de vídeo com 10 perguntas sobre determinado assunto. Então, por exemplo, hipotireoidismo em 10 perguntas, diabetes em 10 perguntas. Então deixem aqui embaixo o que vocês querem desse quadro que vai se chamar 10 perguntas sobre... E definam o que vocês querem que eu fale aqui embaixo. Espero que tenha ficado claro. Curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima!